O projeto Câmara vai aos bairros e ao interior já tem um novo encontro agendado. Nós conversamos agora com o vereador Juarez Vieira da Silva para falar sobre esse projeto aqui do Legislativo. Vereador, quando acontece o próximo encontro com a localidade? No próximo dia 29, às 19h30, no bairro Imigração, que foi o bairro que foi sorteado no último encontro que nós tivemos. E aí foi contemplado ali no bairro Imigração e no próximo dia 29, às 19h30, nós estaremos lá no bairro Imigração para ouvir aí as reivindicações daquele bairro lá, do que eles têm lá para ser feito melhorias. Então nós vamos estar lá no dia 29, às 19h30. E quem pode participar desse encontro aí com vocês? Na realidade, todos podem participar, até mesmo de outros bairros, não tem problema nenhum, não é fechado, é aberto a todos. A gente faz um trabalho aqui na Câmara de Divulgação, faz um trabalho com material que é disponibilizado para o pessoal lá do bairro, onde o presidente do bairro sempre divulga, casa por casa lá, para que todos possam ter a oportunidade de participar e estar junto numa reunião com todos os seus representantes aqui da Câmara de Vereadores. E a gente vai lá para ouvir as demandas, a gente não vai lá fazer promessas ou coisas desse tipo, e sim ouvir todas as reivindicações que eles têm para nos passar. Ao final dessa reunião é feito um relatório de todas as reivindicações que foram feitas. E então, posteriormente, se marca uma agenda com o prefeito, com o executivo, para levar então esse pedido ao executivo. E sempre se convida também o presidente do bairro para estar junto nessa entrega aí desses pedidos lá para o executivo, poder estar então dentro do possível atendendo essas necessidades. É importante que a comunidade participe aí, que leve suas demandas até você. Com certeza, é muito importante para eles terem o direito, eles têm o direito de nessa reunião expor as suas necessidades do bairro e tal. E a gente está lá para ouvir todas as necessidades e encaminhar ao executivo, que é quem executa esses trabalhos aí em toda a nossa sociedade aqui. Vereador, esse projeto acontece todos os meses? Todos os meses. A gente faz um aqui num bairro de nossa cidade. Ao final deste trabalho, a gente já faz o sorteio de um interior. Depois, lá no interior, a gente faz novamente aqui para ficar sempre um no interior e o outro aqui na cidade. Essa próxima reunião, que vai ser em setembro, dia 26, a gente alterou um pouquinho o sorteio para dar uma atenção aqui no bairro Esperança, que é um bairro que tem uma situação bem delicada ali, que tem que ser tratada. Então, a gente vai estar no próximo mês, no mês de setembro, no dia 26, lá no bairro Esperança, então. Muito obrigado, vereador. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, obrigado. A gente só reforça o próximo encontro, terça-feira, agora, no bairro Imigração, a partir das 7h30 da noite. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.